Fala, pessoas! Dia 22 do 8, terça-feira. E vamos às notícias porque tem confusão aí. Uma hora fala uma coisa, a outra fala outra. Ninguém está entendendo muito bem. Apesar que deixou claro a situação. Estou falando do Mauro Cid, que fará confissão e admitirá a ordem de Bolsonaro, diz advogado da CNN. Tinha falado pra veja. Depois ele desmentiu. Depois ele voltou atrás. Agora ele fala outra coisa. Advogado do Tenente-Coronel Mauro Cid, César Bittencourt, afirmou à CNN Brasil nesta segunda-feira que o ex-ajudante de ordens fará confissão para admitir que ter recebido ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias. É uma confissão. Cid vai admitir. As provas estão aí. Ele vai admitir. Mas isso é início de conversa. Nem falei com o delegado que está com a investigação, disse Bittencourt. Falei pra vocês. Se ele chegou no começo e disse que ele, Mauro Cid, só responde ordens, quem Mauro Cid respondia? Quem era o superior? Só pode ser Bolsonaro. Então aquilo já deu até confiança pra veja, né? Falar assim. Sim, ele vai admitir. Depois ele voltou atrás. Com diferentes versões, advogado de Cid disse que não tem compromisso com a coerência. Ou seja, eu não sou coerente mesmo e ponto final. Eu não tenho compromisso com a coerência de um dia para o outro dessas coisas. Então como evolui as coisas, tudo muda, afirmou. Bittencourt pontua que não pode mudar apenas a tese a ser apresentada no processo. E que, neste caso, ele ainda vai escrever, refletir, pensar. Pode ser que ele mude daqui pra frente. Eu vou dar 20 ou 30 versões. Posso dizer o que quiser. Diz o advogado de Mauro Cid. Muita confusão. Mas o que eu falei pra vocês de início? Se ele disse que tem aquele papo, de que tem o superior, que tem ordens diretas. Isso significa que, muito provavelmente, eles vão falar do Bolsonaro, né? Então, por mais que a veja aí foi desmentida por ele no dia seguinte, agora ele fala outra versão. Advogado nega a preocupação de Cid com o Bolsonaro. Ele se preocupa com ele. Falou que ele não liga pro Bolsonaro. Mauro Cid não está ligando e vai admitir aí, né? Falaram primeiro que ia assumir a culpa. É uma confusão absurda, né? Mas é isso. Eu acho que algumas coisas por debaixo do pano vêm acontecendo. Por isso, há essa confusão toda. À toa, esse advogado não ia mudar de opinião assim tão fácil, né? Como ele disse, pode ser que amanhã seja tudo diferente. Mas o que eu sei é o seguinte. Estratégia da PF é deixar Bolsonaro sangrar antes de pedir prisão a Alexandre de Moraes. Como a mídia já está falando, estão fortalecendo isso. Eu falei pra vocês que o importante é deixar, vamos dizer, a ideia cada vez mais amaciada, mais fácil, né? Da população aceitar isso aí. Tanto os policiais federais como o ministro Moraes sabem que uma coisa é prender um ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal ou até um ex-ministro do Estado. Mas outra bem diferente é prender um ex-presidente da República. No Supremo se ouve muito que para chegar a esse ponto é preciso antes construir um clima na opinião pública e no Congresso. Foi o que eu falei. Eles precisam construir aí uma imagem, né? Pra não ter aquele impacto tão forte, porque terão vários apoiadores, tem capital político, haverá revolta. Então se eles forem cada vez, todos os dias, falando de prisão, toda hora na mídia, a população, a maioria, né? Como eu falo, da maioria silenciosa, vai adquirindo aquele conhecimento e fala assim, acho que ele mereceu mesmo falar o tanto na mídia. Então, você vê que a esquerda é muito inteligente. Foi o que eu falei desde o início. Eles têm que decidir quando será aí o melhor momento. Prender agora ou depois, né? Ou talvez nem prenda, né? Se eles acharem que isso vai prejudicar aí e fazer o Bolsonaro maior com a prisão. Não sei, mas que as coisas estão evoluindo para uma provável prisão é o que aparenta pra mim, né? Operação Spoofing. Juiz condena Walter Delgatti a 20 anos de prisão por causa da Vasa Jato, né? Há 20 anos. Eu não sei o que aconteceu, porque ele fez praticamente tudo que a esquerda gostaria ali nas declarações dele, mas pelo visto não deu efeito. Apesar que... Ah, eu preciso dizer pra vocês que Brasil, pra mim, é uma caixa de surpresas. Por que que pode acontecer? Pode ser que a prisão pra certas pessoas seja diferente do que pra outras. Pode ser que uma prisão, por exemplo, teve aí um... O político que foi preso ficou um tempo na cadeia, mas ele lia livros, ficava lá tranquilo, acho que assistia até uns filmes, parecia mais uma colônia de férias. Então vamos saber quanto tempo também ele vai ficar preso, porque 20 anos é o que deram, mas pode ser que ele fique bem menos. Enfim, são muitas coisas, né? Não vamos ficar aí confabulando, pensando nas coisas. Hacker foi contratado por assessores e Zambelli foi descuidado, alega a defesa da deputada. Um descuido? Apenas. Questionado sobre se a cliente faria uma delação premiada, Bialski respondeu jamais. O advogado da deputada concorda que Zambelli foi descuidada. O único erro dela foi não ter tomado todas as cautelas. E eu acho que a Zambelli... Não sei se foi falta de cuidado. Eu acho que ela é muito inteligente. Sempre achei ela muito inteligente. É isso que eu digo. Sempre que eu falo aqui, é muito inteligente. Por que que eu digo isso? Ela conseguiu aí. Será uma das mais bem votadas do Brasil, né? Mais de uma vez, né? Relatora pede quebra de sigilo telefônico de Valdemar Costa Neto. E o Valdemar é outro que eu estou vendo. Que teve grandes atritos. Mas até agora nada muito grave aconteceu com ele. Além das multas milionárias do PL. Provavelmente ele pode ser um alvo. Imagina se eles conseguem a quebra de sigilo telefônico. O que eles podem conseguir fazer aí. Porque se Bolsonaro está nesse caminho. Eles vão tentar todos que estão ao lado do Bolsonaro. É uma situação complicadíssima. TSE retoma o julgamento de Bolsonaro e Braga Neto. Por abuso de poder político no 7 de setembro. Não importa. É isso que eu falo pra vocês. Tudo é motivo. Tudo é motivo. Uma fala. Uma falta de máscara. Questionou alguma coisa. Criticou alguma coisa. Essas são os crimes do Bolsonaro. A maioria, né? São palavras. Como ele agiu. Onde ele estava. O que ele fez. Corrupção de bilhões, de milhões. Aí não é. Mas, enfim. Aqui é o Brasil, pelo visto, que pega o que aparece na mídia. Moraes manda arquivar a investigação contra cinco empresários. E prorroga a apuração que envolve outros dois. Incluindo o Luciano Hang. E aquele papo das conversas, né? Contra o Luciano Hang. O ministro disse que ele se recusou a entregar senhas de celulares apreendidos. Mas lembra que teve até emoji. E o que acontece? A esquerda vê esses caras com grande poder. Os caras têm muito dinheiro e muito poder de ação. E eles não permitem que isso aconteça. Lula gasta três milhões com o desfile de sete de setembro para desvincular o feriado de Bolsonaro. Como isso? Eu não sei. Só sei que ficou mais caro, né? Aqui, ó. Já desembolsou três milhões na contratação da empresa que vai fazer a montagem e organização no desfile. Do desfile do sete de setembro. Valor mais que o dobro do gasto para o Jair Bolsonaro. Mesmo sendo a mesma empresa, né? Aí a gente vê aí milhões gastos, né? Por uma coisa que Lula acho que nem dá tanto valor. Mas aí o povo questiona. O pessoal acha ruim? Acha nada. Adriane, para desvincular o sete de setembro do Bolsonaro, eu gastaria muito mais. 955 curtidas. Esse é o povo que temos. É o gigante, acordou, né? Vitória, amém. Desvincular o sete de setembro do Bozo não tem preço, né? E por isso não tem preço. É imposto vindo, é gasto. Milhões e milhões. Mas o problema é as joias. Lula tem um encontro com militares a cada dez dias. Presidente que já teve 20 reuniões este ano, aposta na despolitização das forças armadas. E eles vêm conversando bastante com os militares. O comandante tenta unir exército em meio a crises e prega legalismo militar. Estão preocupados. Enquanto isso, o pesquisa aponta a queda de confiança dos brasileiros nas forças armadas. Por quê? Simples. A questão é a seguinte. A esquerda sempre odiou os militares com aquele papo de ditadura. Então a esquerda nunca vai ser conquistada. Agora, a direita tinha um grande apreço até acontecer o que aconteceu. Pessoal na porta do QG, chegou os militares, mandou prender todo mundo, coloca dentro do ônibus. E a direita falou assim, não fizeram nada. Relatório das maquininhas não tinha nada. Aí o pessoal da direita também perdeu o apreço aos militares. E agora é a decisão que tomaram. É a decisão que decidiram ficar do lado da esquerda. Justamente aqueles que menos gostam. E aqueles que gostavam, passou a não gostar. E por isso que há queda. Carmen Lúcia dá 48 horas para juízes explicar o ativamento de ação contra a CID. Porque é assim que funciona. O juiz deu aquela desviada do que eles pensam, aí complicou. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, deu prazo de 48 horas para juiz federal Antônio Cláudio Macedo da Silva prestar informações pormenorizadas sobre o ativamento de um pedido de investigação contra o tenente coronel Mauro, ex-ajudante de ordem do Jair Bolsonaro. E é isso que acontece. Como assim você saiu do trilho, né? Em que lugar do mundo os juízes podem julgar casos de suas esposas e filhos? Não sei. Como diz o Guza aqui, ele tá perguntando, mas eu acho que provavelmente no Brasil em breve será. É uma crítica ao que a gente falou aqui ontem, tá? STF forma a maioria para proibir remoção forçada de pessoas em situação de rua. O que acontece? Temos aí pessoas nas ruas, usuários de drogas, na Cracolândia, em São Paulo. E aí eles precisam fazer alguma coisa. Aí sempre tem aquela conversa com o Tarcísio, com o prefeito de São Paulo. Vamos fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Começa até a ter assassinatos na rua. Um homem morreu esfaqueado. Então eles vão fazer o quê? Vamos tentar compulsoriamente prender as pessoas. Não prender, mas internar para curar do vício das drogas. STF não permite. E aí qual é a solução? Não sei. Eles querem mágica, talvez. Marta suplicia uma boa opção como vice de Nunes, diz Valdemar. Acontece, olha que interessante. São Paulo tá ferrado, né? Porque o pessoal foi Lula e Alckmin. Agora eles querem fazer essa aposta de, vamos dizer, de PSDB e PT novamente, mas ao contrário aqui em São Paulo. Para enfrentar Boulos, eu não sei se vai dar resultado. Eu acho uma péssima ideia. Enquanto isso, CCJ aprova projeto que estimula a integração de todos os modais de transporte. E lá vem o Boulos repetindo o que a Dade fez praticamente. Que é impulsionar as bicicletas. Talvez mais ciclofaixas. Quem sabe gastar mais milhões de ciclofaixas que tem aí uma bicicleta a cada, sei lá, duas, três horas. Vai saber. Consumidores dizem que vão comprar menos se parcelamento sem juros no cartão acabar. E que isso eu nem comentei, né? Para os pobres aí, o governo no amor, vai acabar. Eles querem acabar com esse negócio aí, tipo assim, peraí, você comprar sem juros parcelado? Né? Isso não pode. O pobre só se lasca, comenta aqui. Tirar parcelamento sem juros? Absurdo. O Brasil não tem estrutura para fazer isso. No final, só quem se lasca é o pobre. Fazemos o L, pô. Fazemos o L. Era o governo aí dos pobres? Pois é. Nunca o pobre se ferrou tanto. Mas a gente avisou. É sempre piadinha. É sempre passador de pano. É sempre que o PT volta. É muita piada. E o pessoal que você... Você que não tem dinheiro aí. Espero que vocês tenham curtindo aí esse novo governo. Novo imposto sindical de Lula pode ser três vezes maior que o extinto em 2017. E fazemos o L três vezes maior. Uma coisa que não era mais... Precisava pagar. Agora você vai ter um seu... Um pouquinho mais do seu dinheiro. Poderia ser aí algo que você fosse gastar no seu mês e tal. Vai ser dado aí para sindicatos que talvez... Muito provavelmente você não vai utilizar nunca. Né? CNN Brasil pode trocar de sede até de nome para economizar. E a CNN, quem diria, né? É comunista e news network que não está conseguindo funcionar nem no Brasil. É tão vermelhinha que no Brasil não está funcionando. Incluindo. Porque o Brasil é complicado, né? Achei que eles teriam aí um grande alcance. Mas, pelo visto, talvez até saiam do Brasil. TRF1 confirma que Dilma e Mântega não cometeram improbidade nas pedaladas fiscais. Isso aqui é o de menos. Né? Se saiam da cadeia, se inocentam um monte de gente, por que não inocentar Dilmao, né? Porque só faltava isso. E agora ela está toda importante, né? Do BRICS. Falando em BRICS, Irã vê BRICS como peça-chave em nova ordem, que desafia os Estados Unidos e quer apoio de Lula para aderir ao bloco. Governo brasileiro ainda, ainda não apoia nenhum candidato abertamente, mas não obterá a decisão, a adesão iraniana, segundo negociadores ouvidos pela reportagem. Tá, né? Até os barcos aqui iranianos no Brasil, né? Deixou muito claro o posicionamento. O posicionamento é muito claro. Falando em posicionamento internacional, com risco de prisão, Putin não vai à cúpula do BRICS pela primeira vez. Eles falam que ele está com medo de ser preso. Eu, na verdade, acho que é cuidados mesmo. Quando você tem uma guerra acontecendo, né? Você vai se deslocar de uma forma que não serve. Faz uma live. Não é necessário. Pode haver aí armadilhas, né? Vamos saber, vai saber o que pode ter aí. A prisão eu não acredito, tá? Mas outras coisas pode ser. E olha só quem não gostou. Lula lamenta a ausência de Putin em encontro do BRICS na África. Presidente Russo não vai à cúpula do bloco, porque pode ser preso pelo Tribunal Penal Internacional. O que eu duvido muito. E aí, o Lula disse, vamos discutir importantes temas globais, como a paz e a luta contra a desigualdade. E eu gostaria muito de discuti-los pessoalmente com o presidente Putin, né? Sabe o que é engraçado? E quando é o Zelensky, ele fingiu que nem viu, né? O Zelensky, ele não conversa com o Putin, ele fica chateado. Poderia ter visto o chefinho, não viu, né? Que triste. Dominos anuncia o fechamento de 142 lojas na Rússia. Foi o que eu falei, vai saindo. McDonald's saiu. Starbucks. Um monte vai saindo, porque é um país em guerra. E muito provavelmente, chegar um momento crítico, a Rússia vai lá e pega essas empresas pra ela, transforma em outro nome e tem aí, né? Fala-se que essas empresas não são confiáveis, como a gente já comentou aqui, né? Com dinheiro escasso, Cuba impõe limite diário de 20 dólares para saque e força a comércio a usar moeda digital. Eu não sei essas notícias aqui. Pra mim, Cuba tá sempre sucateada. Nem sei se vai ter moeda digital, já que eles não têm dinheiro pra nada, né? Só se for os mais ricos de lá, né? Estados Unidos adota um modelo de Pix com base na tecnologia brasileira. Veja só, hein? Que coisa. Lembrando que quem colocou em prática aí foi o Paulo Guedes, né? Com o Bolsonaro e, pelo visto, os Estados Unidos gostou. É uma ideia que começou com o Temer, foi aplicada pelo Paulo Guedes e Bolsonaro. E o pessoal gostou que realmente facilita bastante. O problema é se um dia eles vão usar essa facilitação, facilitação toda, contra nós, né? TikTok é banido de aparelhos do governo de Nova York. E aí, o TikTok, mais uma vez, bloqueado por mais e mais lugares dos Estados Unidos, porque a Guerra Fria começou. E, muito provavelmente, o TikTok é uma grande arma da China. Tá se confirmando ainda mais. Com certeza, aqui no Brasil não vai ter problema nenhum. Ainda mais sobre o PT, todo mundo pode usar o TikTok. Só eu não tenho. Até hoje nunca tive. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. Lembrando que o canal não é monetizado. Você pode ajudar aí pelo Pix, né? Você faz aí com o carry code ou e-mail. Ou você pode ajudar também através do link da Amazon, que você clica, navega e compra. E aí nós teremos notícias todos os dias, nos informando sempre. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.